Hoje eu vou me tornar o player mais perigoso do Minecraft. E o primeiro vai ser esse piladinho aqui, que já tá vindo de graça, já vai ver minha katana aqui ó. Tome, tome, vai a katana de pedra que ainda tô fraco, não consigo usar de ferro. Tome! Aêêêê! E já evoluímos de nível e ali ó, agora eu posso usar a katana de ferro, então tchau. Aqui no Minecraft Medieval, pra quem não sabe, muitas coisas são diferentes. Fora o fato de ter vários itens de vários mods diferentes, nós temos habilidades. Atualmente aquelas ali são as que eu tenho. E essa daqui é minha casinha fofa, junto com o meu cachorrinho, o parça, não é não parça? O meu plano hoje é ficar forte a ponto de poder utilizar, é, ó, agora eu posso na realidade já. Uma armadura de ouro, ferro, diamante e tudo mais. Digamos que tudo aqui no Minecraft Medieval é medido de acordo com a sua força. Então, por exemplo, esse aqui é um machado de pedra comum. Pra você usar ele, você precisa ter no mínimo nível 2 de lenhador. Já esse machado de ferro, você tem que ter o lenhador nível 5. Ou essa picareta aqui de diamante, que eu não consigo utilizar. Ó, ela simplesmente não quebra nada, porque precisa ter nível 13. E eu tô no nível 5, então eu vou ter que me contentar com a picareta de ferro. Meu plano hoje é a gente se fortificar e melhorar todas as nossas habilidades ao extremo, pra gente poder ir para o Nether, coletar itens raros e também mudar alguns blocos da minha casa que eu tava querendo. E de quebra, eu queria ver se tinha como evoluir o nosso cachorrinho também, o parça. Olha, eu olhei aqui no mod e a gente tem um osso de treinamento. Pra fazer ele, a gente vai usar três trigos, açúcar, pólvora, osso e linha. O que é que tanto eu tenho já? Trigo. Na real, só tem o trigo mesmo. Então vamos sair pra gente poder pegar mais recursos pra evoluir tanto o parça quanto eu. Ah, e esse vídeo aqui faz parte do mês da Jota. Tá sendo dois vídeos todo dia. E se você quer apoiar a mesa da Jota, além de se inscrever e deixar o gostei, você pode virar membro do canal, fechou? O Dust, dá licença que essa cama é minha? Obrigado, tá? Vamos, parça. Mano, tem uma vila inteira gigantesca, tem até galo cantando aqui. O cara tá arrombando a minha cama. Achamos já um osso também. E aqui tem uma linha. Só falta a pólvora e o açúcar agora. Daqui a pouquinho a gente vai ter todos os recursos. E olha, é um dragão pato? Eu ainda tenho que aprender a domesticar o dragão. Eu quero muito domesticar ele. Se bem que agora pagando pra pensar, já que o meu objetivo é conseguir pólvora, eu não devia ter dormido pra ficar de dia, né? Mas tá bom. Vamos explorar um pouco pra aquele lado? Porque daí se a gente achar a cana de açúcar pelo mapa, a gente já pega e aproveita e evolui. Ó, cana de açúcar bem ali, ó, pertinho. E mais dragão. Mano, eu gosto tanto desse Minecraft medieval, sei lá. Ele só é muito, muito bom de jogar. Bom, como aqui só tem duas canas de açúcar, eu vou precisar de bem mais do que isso, eu vou levá-las comigo e depois a gente replanta pra ter mais. Tomara que eles não me ataquem, né? Tarde! Eita, não me atacou, ainda bem. Vamos dar a volta por aqui agora, que a gente vai andando por aí de boinha e baixando as canas. Ah, e uma coisa que eu tava vendo aqui sobre as nossas habilidades, né? É que pelo fato da gente tá com umas peças de ouro de armadura, ó, voando, a gente ganha bônus. Então, tanto a habilidade de mineração, quanto a de resistência, que é de quando a gente leva dano, elas tão com 10% de bônus, que cada peça de ouro dá 5%. E como a gente tem duas peças... Nossa, agora sim, hein? Olha quanta cana de açúcar a gente achou. Já temos 15. Nossa, agora foi bom. Não, não, dragão? Ó, ali tem mais um pouquinho. Vamos pegar só essas daqui, daí vamos pra casa. Olha a cauda dele, parece que é encantada, né? Ó, esse aqui é bebê. Oi, tudo bom? Você quer pão? Não, acho que eles são inofensivos, ó. Ah, que bom, né? Não ia querer ser atacado por um dragão, ia dar um pouquinho de medo. Tá, o próximo passo, então, vai ser plantar todas essas canas de açúcar aqui, porque qualquer uma aqui que descer já tá ótimo. Com certeza, até amanhã já vai ter o suficiente. Amanhã é do Minecraft, no caso, né? Agora eu vou pra casa, vou deixar o parça lá, porque eu vou esperar ficar de noite pra gente caçar creeper. E eu não quero que ele tenha que se arriscar no meio disso. Mas tá funcionando, tá funcionando. Fala aí, parça. Ah, bom garoto. Agora, ó, o resto é comigo, é esperar ficar de noite mesmo. Cadê o sol? Ah, já, já. Ah, não, nem ferrando. Eu vim aqui pegar uma toche pra iluminar na rua. Mas vocês ouviram isso? Não, vocês ouviram esse trovão, né? Eu vou atrás, eu vou atrás. É a segunda vez já que eu escuto um trovão aqui no Minecraft medieval. Eu acho que foi daquele lado. Peraí, o que é aquilo? Será que é aquele bicho ali? Se eu não me engano, esses bichos encantados do Minecraft são considerados bosses. São mobs que tem super força e super itens. Como é um zombie pigman, ele não vai me atacar. Mas eu posso atacar ele. Eu vou deixar quieto por enquanto. Opa, creepers! Bom, temos duas pólvoras de três que a gente precisa. Tá começando já. O fato de eu usar a minha espada, que ela é uma espada feita pra usar em duas mãos, e uma tocha ao mesmo tempo, deixa um cansaço. Que da hora. Mas bom, ali tem os creepers já. Já vamos conseguir as pólvoras e alegria. Evoluímos alguma coisa. Eu acho que é combate. De novo! De lá. Mano, mano. Bom, conseguimos a meta de pólvoras. Agora a questão é, tem um boss de diamante. E o esqueleto. Ele já me viu. Aqui ele consegue me acertar? Não. Tá. Vamos derrotar... Meu Deus do céu. Pronto, derrotamos ele. Agora vamos ficar de olho no ambiente e tentar derrotar esse outro aqui. A parte boa é que ele já vai servir como uma boa mini farm de combate. Querendo ou não, isso vai ajudar a gente muito a se tornar o player mais forte, mano. Daí, das próximas vezes que aparecer um mob desse, eu nem vou precisar fazer essas torrinhas aqui pra derrotar eles. Mano, um zumbi normal, eu derroto com três espadadas. E esse daqui, já foi fácil umas 20. Isso que nem é uma espada normal, é uma katana. Que já dá cinco de dano normalmente. Mano, falta quanto pra eu derrotar ele? Eu literalmente quebrei a minha katana tentando eu derrotar ele. Bom, eu tenho uma ideia que pode funcionar, então, já que eu tenho pouca armadura, vamos correr pra casa. Mano, aquele creeper é um problema. Tá, se eu não me engano, aqui nesse mod de ferramentas, tem uma ferramenta que ela consegue passar por armaduras. Aqui, essa. Um graveto com linha e... Tá, pera aí, ó. Um graveto com uma linha, coloca ele aqui e faz assim. Warhammer de ferro. O primeiro passo é se livrar desse esqueleto aqui, que ele só tá dando trabalho. Boa. E agora a gente pode focar nesse bicho de boas. Aí, agora sim. Essa ferramenta que eu acabei de usar ela não é muito forte. A vantagem dela é que ela tem sete de dano, mas cinquenta por cento desse dano, então, três vírgula cinco, ele ignora a armadura. Portanto, até um mob forte como esse, a gente pode derrotar. E com isso, conseguimos já algumas coisas legais, como uma bosta de diamantes, uma calça super encantada, com peso, pena cinco, proteção quatro, durabilidade quatro, que já vai ser bem boa, e um petoral com durabilidade três. Eu não consigo utilizar nenhuma dessas armaduras, na realidade. Talvez nesse escudo aqui só, porque todas as coisas de diamante precisam de resistência nível quarenta, e a gente tem resistência nível onze. Mas, ao colocar esse escudo na mão, pelo que eu vi, a gente ganha um pouco mais de resistência e combate, que pode ser útil. Mas por agora, a gente precisa que aquelas canas de açúcar cresçam, e também, a gente precisa urgentemente arrumar, você tá de banho, né? Não, estamos tranquilos, amigo, estamos tranquilos. E também arrumar linha. E ó, aquela cabana ali pode ter linha. Uh, ela tem linha. Com essas linhas, além de poder fazer as comidas de cachorro, a gente já pode fazer outra katana, e agora só vai faltar as canas de açúcar, que é só a gente pegar. Então, a gente vai lá poder fazer a primeira evolução do dia, que é o nosso cachorrinho. Eu tô achando que o amigão aqui não gosta da minha presença. Ui, ele tá aqui atrás! Corre! Calma, eu não tenho como te derrotar, me deixa em paz! Tem um creeper! Mano, tá tudo contra... Ele tá me seguindo até agora? Ele realmente tá... ele desistiu. Mano, cada coisa que eu me envolvo, né? Mano, cada coisa. E o pior é que as canas de açúcar nem chegaram a crescer, porque aqui é muito longe da minha casa. Bom, vai assim mesmo, então. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer nessa situação, não. Pronto, aqui ó, temos três. Tá, vamos tentar entrar na nossa casa sem ser atacado por um super dragão dinossauro, que agora tem outro ali. Eu acho que vou ter que lutar com ele se continuar assim as coisas. Mas agora, a gente pode fazer as nossas comidinhas de cachorro. Como que funciona? Toma aí, parça. Tá? Pra cada biscoitinho de cachorro que a gente deu pro parça, apareceu o level up. Então, ele tem três pontos de nível. Eu usei uma coisinha aqui que libera esse espaço de inventário pro nosso cachorro. Então, quando a gente for minerar, agora é... Ó, que paridinha. É só a gente literalmente colocar tochas aqui que ele vai ser espalhando pra gente, Então, vai ser bem útil. Olha, vamos em matalurgia só de fazer uma espada. Bom, eu acho que a gente tá mais forte agora. Olha, você é quase igual o Mecletreff. Oi? Eu quero tentar enfrentar o dragão. Afinal, a gente tem que evoluir várias habilidades ainda hoje pra gente poder usar as armaduras que eu quero e fazer as nossas coisas. Então, eu vou ter que fazer isso de um jeito ou de outro. então, dragão, chegou a sua hora. Yow! Vem, meu pau! Pera, ele não ataca? Ah, ele ataca! Não, não! Meu Deus, derrotei! Yow! Bom, ao menos eu tava falando ali que a carne dele dá uns bagulho bom. Mas esse villager realmente se apoderou da minha casa. É uma falta de vergonha. Ele não tá nem aí. Ele fica agindo como se fosse dele. De qualquer forma, eu acabei de descobrir que um dos nossos corações extra, a gente já tinha um coração extra. A gente tem dois agora. Um deles é fruto da nossa dieta, porque a gente conseguiu lotar a água de grãos. Se a gente liberar proteína, fruta e vegetais também, vai ter outras coisas que vão ficar benéficas pra gente. Mas por agora, eu quero ser um caçador de dragões. Vingança! Mandamos bem. O tanto o combate quanto a resistência. Querendo ou não, eu preciso chegar até a resistência 40 pra gente poder usar umas armaduras boas pra ir pro Nether. Ó, um spoiler. Então, ainda tem muita coisa pra evoluir. Ua, essas linhas é bom. Uma coisa que eu posso fazer também aqui, ó, é pegar umas pedrinhas e arrumar aqui uma área pra gente farmar zumbi. Eu acho que vale a pena. Ó, eles não conseguem ver a gente aqui, mas eles vão vir pra cá e eu só fico atacando, tranquilo. Ó, libera uma teca catana de ouro agora. E se eu deixar o escudo na minha segunda mão, a gente vai tá com um bônus tanto em combate quanto em resistência. Então a gente vai conseguir upar mais coisas ainda. Aí, ó, mais um nível. Mas eu acho que pra gente conseguir upar tanto combate quanto resistência nessa nossa vida medieval aqui, a gente precisa de desafios mais fortes. Então, coisas maiores pra gente lutar. A questão é o quê? Eu lembro que eu tinha visto uma árvore toda diferenciada pra lá. Vamos, vamos ver se lá uma dungeon. E se ficar de noite e aparecer um boss agora, eu vou tentar derrotar. Ali, ó, a árvore diferente ali é o que eu tinha falado. E também tem mais dragões aqui, ó. Ah! Deu ruim! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tempo. Tá no tempo, não vem. Mano, round 2, bovinho. Ah! Agora eu tô falando na minha língua aqui. Essa galera tem que me respeitar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá, agora que a gente já farmou um pouco com o dragão, olá, Belinha. Olha que árvore doida. Nossa, bem bonita, né? Por sinal, nossa, achei linda. Tem até essas mini arvrinhas aqui, ó. Olha, tem um bom aqui. Um relógio, um livro horrível, massa dourada, legal. Bom, ali tem um rebanho de dragões e como agora eu tô muito forte, eu vou correr daqui. Tamo junto, galera. Vocês podem ficar de bom aí. Tamo em paz, tá? Pra lá eu lembro que tinha uma torre. Vamos lá. Ó, mas só nessa brincadeira a gente estamos com quase nível 14 de combate e existência. Já estamos nos tornando mais fortes. Logo, logo a gente nem dano mais vai receber. Bom, primeiro a torre, né? Será que se eu quebrar o baú mesmo assim vai explodir? Ó, não explodiu. Tá, eu vou guardar os livros que veio aqui porque eu não sei se eles tinham utilidade pra mim agora, mas no futuro pode ter quando a gente for mais forte. Agora a gente precisa focar em outras coisas. Como naquela torre ali. Antes tinha um pillager lá. O que tem agora? Hã? Um grande nada. Mas ali, ó, pillager. Tem uma torre pillager ali. Vamos lá naquela torre pillager porque coisa boa com certeza vai ter. Mano, já estamos com nível 14 em combate e a gente já dá 7% a mais de dano. Então, uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Vamos subir aqui e ver se tem alguma coisinha. Tem um colar da invisibilidade. Como usa? Ó, estamos invisível. Bem quando a cidade vai renascer. Mas se bem que eu não vou precisar desse pra ficar invisível aqui, não. A não ser que os mobs não vejam a gente nesse estado. Mas honestamente, eu quero que vejam, porque eu quero, eu quero combates. Mano, você vira outro bom ali? Olha aquela beleza ali. Fala se não é um boss. Ô, amigão, calma aí que eu tô falando que eu não tô falando com você não. Tá, eu tenho uma dúvida. Eu bato nele com essa espada que eu vou ganhar vários pontos de combate ou eu bato nele com outra espada que eu vou derrotar. Bom, meu jogo fechou simplesmente. Aí sim, né? Bem quando a gente tinha um boss. Vamos andar um pouco e torcer pra que a gente, pra que nasça outro. O que eu tava falando era o seguinte, será que eu bateria nele com essa ferramenta aqui que eu consigo ignorar a armadura dele pra só derrotar ele? Pra que vir pra aquele lado ali? Foi. Ou vale mais a pena eu utilizar minha katana pra upar combate? É um esqueleto, corre! Calma, calma. Esqueleto não vale a pena enfrentar. Pelo simples fato que não dá pra fazer uma torre e me esconder dele. Ó, aquele ali dá. Mas o problema é que tá nascendo muito esqueleto aqui. Opa, opa. É esqueleto. Mano, vai nascer quantos? Meu único problema é quando nasce perto de esqueleto. Se nascer algum que não tiver esqueleto perto, pra mim tá ótimo. Tá, subindo essa torrezinha aqui do Piladier pra gente ter visão caso venha algum trovão aqui perto. Aí a gente pode achar o boss pra usar ele pra formar experiência. Gente, uma coisa que apareceu bem legal aqui enquanto eu tô formando o Zumi apareceu pra mim que olha aqui ó nível total 100. Tipo, eu tô indo nível 1 de escavação, 1 de natação, 3 de cozinhar e tal, 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 tal. Mas juntando tudo a gente já tem 100 níveis. Ó, da hora, né? Vai falar que não. E eu tava pensando aqui eu acho que eu sei um jeito da gente conseguir o nosso nível 40 em resistência. A questão é eu não sei se vai funcionar bem. A primeira parte dele vai depender de eu conseguir bastante fonte de comida. Então, primeiro vamos arrumar muito mas muito bifinho. Então, gente o que eu planejei pra gente upar a nossa resistência que vocês olharem aqui agora a gente tem resistência 14.58 é o que? A gente tem um peitoral e também temos um capacete com peso pena. Bom, tanto faz. A gente tem uma armadura e essa armadura nos dá um bônus até que bom de resistência. Então, pensando nisso, por que eu não fico simplesmente só subindo aqui caindo toda hora? Ó, tamo com resistência 14.97. Agora vai subir pra 15, eu acho. Aí, ó, já liberou até um casco de tartaruga pra utilizar agora. Foi uma ideia boa. É, então o meu plano vai ser fazer isso agora por um tempinho pra gente upar a nossa resistência e as outras coisas. De qualquer forma a gente fazendo isso aqui várias vezes daqui a pouquinho a gente já vai estar no nível 40 de resistência. E conforme essa queda começar a dar menos dano é só a gente subir porque eu peguei um montão de pedra. Ó, ficamos com dois corações eu resistia 3 de dano tá marcando ali. Então, teoricamente eu posso tentar colocar mais uma pedrinha aqui, ó mais uma água e até colocar o escudo nessa mão aqui porque vai dar um bônus maior. Ó, já estamos com resistência nível 16 e daí o combate é só ficar atacando zumbi lá no spawner. Então vai funcionar bem, eu acho. Tá, bora. Ó, ficamos com 3 coração. Mano, na real isso aqui foi uma ideia incrível. Bom, eu vou fazer isso aqui um pouco até subir alguns níveis e daqui a pouco a gente volta caso aconteça alguma coisa diferente. Gente, eu comi tanto pão e carne que eu já estou com 2 coração extra. E outra coisa engraçada é que eu já estou quase nível 3 de natação de tanto ficar subindo e descendo aqui. Mas está funcionando, eu não diria. A parte boa é que esses 3 coração extra já ajudam a gente a recuperar a vida mais rápido para poder fazer esses pulos aqui. E já estamos quase no nível 20 também de resistência. Ó, iô. Boa. Ah, a vida tem dessas, né? Digamos que eu tive uma queda um pouco forte. Acontece, né? Tadinho dele. Bonito, né? É eu, gente. De qualquer forma, estamos quase no nível 30. Em breve nível 3 de natação. Pode anotar. Ah, eu perdi o negócio da dieta aqui, mano. Das comidinhas. Mas, bom, bora continuar aqui. Daqui a pouco estamos no nível 40 e GG. Gente, eu acho que mais 3 pulos a gente já vai ter nível suficiente para utilizar a armadura de diamante. Aí o próximo passo vai ser o pau combate. Aí, ó, falta 0.6 para nível 40 ali. Uh! Falta 0.1 para nível 40. Meu Deus do céu. E nível 3 de natação. Nossa, por que eu tenho tanto coração extra assim? Bom, vamos pular, né? E... Yooo! Finalmente, nível 40 de resistência. Agora, além de poder usar uma armadura boa, a gente vai poder seguir para o nosso próximo objetivo, que é finalmente upar o nível de combate. Assim, podendo fazer exploração do Nether. Mas, só para garantir, né? Vamos tentar usar a armadura que vai se funciona, né? Ó, eu coloquei ela aqui nesse baú. Ô, louco! Ficou da hora, ó! Gostei. Me dá algum bônus ela? Não. Mas, bom, agora eu já sou um player extremamente mais forte. Olha quantos corações eu tenho. Só falta agora o pau combate, mas eu vou fazer isso em off agora, porque precisamos se arrumar para ir para o Nether. Então, vejo vocês amanhã. Não é não, parça? É.